Fala pessoal, e aí? Tranquilo, aqui em Valdenso, canal Pôs Nvídeos, vamos pra mais um vídeo de Gran Turismo Eu tô com a minha cadeira quebrada original, né? Eu tô aqui com uma substituta, então eu tô meio fora de quadro aqui Tô com o cabelo zoado também, mas vamos que vamos Pessoal, eu terminei de gravar o último vídeo que vocês viram, já tô emendando aqui no outro E vou tentar jogar aqui com o Mazda 787B Se não der certo, esse vídeo nem vai pro ar, mas vamos tentar jogar com ele aqui Se você não viu o último vídeo, veja que foi uma endurance de 24 horas E vamos lá, 803 cavalos com 830 quilos, um carro bem leve Antes de eu correr com ele, deixa só eu comprar o jogo de pneu, que eu acho que eu não comprei Só... eu comprei o carro e não comprei o resto dos acessórios Vamos lá, beleza, macio, beleza, certo Beleza, tá tudo comprado, vamos lá, eu só vou fazer um preview aqui no Endurance Quer ver? Essa é a Endurance 1, né? É a que paga melhor aqui É... 1 milhão e 200 E é o circuito de Le Mans, né? O Sartre, como preferir Só que... deixa eu até ver o preview aqui Só pra ter uma ideia de potência de um carro, pelo menos, né? Pra gente ter noção Aí eu ajusto o Corvette, né? Que a gente não tem noção, não dá pra ter referencial nenhum Mas assim... é... O que eu ia falar? Voltando aqui O que eu ia falar? O que eu ia falar? Ah, que é o circuito, mas com as chinquenes no meio da reta, né? É... A gente vai ter que tomar cuidado no retão ali pra não se lascar Bom, nosso grid tem o... deixa eu só ver se eu já tô com o pneu aqui no jeito Ó, vou aqui no 7B Que tá o 7 original Sem eu ter mexido em nada E o pneu super hard aqui, né? É... o que eu ia falar? Vamos lá... Ah, vê aqui quais são os carros que vão correr contra a gente Nissan R390 GT1 Um 787B igual ao nosso É... um pescarolo BMW V12 LMR Beleza Belos carros aí É... eu acho que o que mais ameaça a gente ali é o pescarolo e o 787B Eu, particularmente, não levo tanta fé ali no Nissan É... agora, vamos ver, né? Eu sempre falo e acabo morrendo pela boca, né? Então, vamos lá, bora ver como é que vai rolar toda essa corrida Vamos ver como é que vai se desenrolar É... com... Deixa eu aumentar um pouquinho o volume pra mim Porque tá baixo e o homem do... E o homem que vende sabão aí Tá passando na porta de casa, né? Então vocês vão ver aí o carro da... Da venda de sabão, qualquer coisa assim Vamos lá, bora correr É... Como eu disse... Eu disse no outro Endurance que eu tava meio receoso Mas no final tudo deu certo Esse daqui com o 787B Não sei como vai rolar muito bem Mas espero também que dê muito certo E bora tentar correr Ó que bonito aí os aviões ali dando... O sinal da largada pra gente Com a bandeira da França ali Eita, que eu já fui pra cima aqui Ô BM, deixa eu passar a BM, por favor Vai ser bacana pra eu ter um referencial de comparação, né? Do... Ô cacete Vai ser legal pra eu ter um... Um referencial de comparação, né? Do Minouta, né? Eita, eu querendo cortar caminho aqui Eu fui por dentro, não tinha espaço Bora Agora tem as chinquenes ali Vai ser interessante Vamos lá 330 Com o Minouta Eu chegava no final da reta ali A 370 Dependendo do vácuo do carro que eu pegasse Eu chegava a... Opa, calma, calma, gente Tá me batendo aqui Não tenho culpa, não Dependendo do final... Eita, tô... Pessoal, foi mal Dependendo do final da reta ali Eu chegava a 380, né? Vamos lá Estamos passando a galera Vou pegar o vácuo aqui do Nissan Valeu Ó o pescarolo vindo no meu vácuo Ó como vem Pô, doido Beleza Eu preciso pegar o ponto de frenagem Dessas chinquenes, né? Tá... Tá tudo zoado na minha cabeça O outro 787B aí na frente Pessoal, eu sei que tá tendo uma... Deixa eu até minimizar aqui Eu sei que tá tendo uma caddinha de FPS de leve Mas não tem o que eu posso fazer, galera Ficou devendo aí Vamos lá Bom, com Minouta Chegou aqui e brecou Esse aqui dá pra até brecar um pouco depois Vamos lá Vamos lá Vamos 787B Vamos pra céu do outro 787B Por enquanto... Por enquanto Nossa, bem mais... É... Anda menos de final No entanto Parece ser mais estável, né? O... O... Esse... Esse 787B, né? Em relação ao Minouta Porque o... O Minouta, ele... Nossa, quantas vezes eu não errei Nesse trecho aqui Porque ele sacudia demais E chacoalhava demais Então... Muitas vezes ele me... Na verdade, eu que sou ruim Mas... É... Muitas vezes eu errei também Porque ele tava sambando na pista Horrores Chacoalhando horrores Esse aqui parece que... Epa! Calma! Esse aqui parece que copia melhor o asfalto Tem uma espalhada ali Tive que brecar Vamos lá Tamo junto aqui Não foi de propósito essa pancada, não Beleza Tamo no vácuo aqui Brequei um pouco mais aí do que deveria Pessoal da... Pessoal da Mazda feliz, né Os dois carros Disparados na frente Vou tirar pra passar Vamos ver Segurou Não fiz a cor Foi meio reto aqui Ele deve ter saído melhor que eu Sem problemas No... É... Eu ia falar que no... No minuto dava pra fazer em terceira, né Que apareceu ali que era pra fazer em segunda marcha Boa! Abrimos um segundo Saímos do vácuo aqui Fazendo uma piadinha com a Fórmula 1, né Não tem como ele acionar o DRS Vambora Bora pro retão 340 por hora De velocidade máxima Foi mais na minha... Foi mais na confiança mesmo Confiando nos meus olhos Do que no... No marcador de marcha ali Porque ele mandou Brecar muito antes da curva, né Vamos lá Estamos abrindo distância de novo Brequei um pouco... Eita, foi mal galera Não foi proposital Brequei um pouco antes ali Do que deveria de novo Mas o... O 787B aqui É muito estabelzão, né Se bem Que é o seguinte também, né O minuto Ele vinha a 20 30 por hora Mais rápido, né Então Isso também afeta Se eu viesse Acho que a 340 Com o minuto Ele ia chacoalhar Pouco também Pode ser isso Mas tá bem agradável Guiar o 787B aqui O famoso set belo Tá bem bacana Super no chão Tranquilo Bora lá Já estamos abrindo Uma pequena distância ali Beleza E fora que o som desse... Fora que o som desse carro aqui É qualquer coisa de maravilhosa, né Isso é louco O som desse carro é maravilhoso demais Isso é louco É muito bom A reduzida, então É coisa de louco Deixa eu fazer De quarta marcha Isso aqui, hein O carrinho Muito lento Muito lento Dá pra fazer bem mais rápido Aqui Esse trecho Vamos lá Bem baixo Quase passei reto Aqui na curva Beleza Completamos mais uma volta Com quantos segundos A gente tá? Quatro segundos Excelente Beleza Estamos aí Liderando Com três voltas A gente abriu quatro segundos Isso é ótimo Acho que dá pra abrir Ainda mais distância Porque tem muito espaço Pra melhorar a nossa volta ainda, né Quando eu falo isso Eu começo a errar pra caramba, né Então, mas Imagino eu que tenha bastante espaço Ó, cinco segundos Fizer um primeiro setor ali Muito legal Não é bom andar nessa parte Mais suja ali Da pista do lado esquerdo Porque ela tem umas ondulações Maiores ali, viu Aprendi isso Na prática Me lascando com o Minota Vamos lá Pessoal Foi uma curva bem feinha, tá Então Quem reclamar aí Quem reclamar aí Tá certo E eu tô coçando o nariz mesmo Porque É começar a gravar O nariz coça, velho Vamos lá Beleza Vamos ver quanto Quanto vai tá A distância ali Tava em cinco segundos Vamos ver se Nas chinquenes A gente tá ganhando Mas Ó, subi pra sete Ô, beleza Aí sim, hein Tem que ver como vai ser O nosso desempenho Com o pneu gasto, né Achei que não ia dar tempo De brecar Tem que ver como vai ser O nosso desempenho Com o pneu gasto Então Vai ser interessante Depois ver isso Né Que eu lembro que Dava pra fazer Oito voltas Com o Minota Não sei se Por esse carro Por esse carro ser mais leve A gente ganha Uma volta E eu também não sei Se ele rodar Menos rápido Ou se o motor Por ser Né O motor estrela Que esse carro não é Um motor de combustão Comum, né É um motor de combustão Mas não trabalha com pistões, né Trabalha com o motor É o motor estrela Se você tiver alguma Né Quer saber melhor Procura motor É o One Kill Ven Kill É com W, tá No Youtube Que O que não falta É gente explicando Inclusive Tem um canal Que chama Acho que é o Warpage Perception Que é um canal americano Acho que é americano Que ele fez um vídeo Desse motor trabalhando É Com uma espécie De um Como é que é o nome Do 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 material Ah Uma espécie De um acrílico Em cima Acho que é acrílico Que é como se fosse um vidro E ele fez um desse Muito grande, né Então ele colocou Como A tampa do motor Vai Que fosse assim De acrílico E ele tem aquela câmera Super lenta E ele mostra O funcionamento Do motor Eu exagerei E ele mostra O funcionamento Do motor Isso é Interessantíssimo Então Não só Os vídeos Em 3D Do motor Trabalhando Mas a galera Mostra ele Na real Trabalhando também Então Interessantíssimo Tem moto Com esse motor Tem carro Com esse motor Obviamente E é um motor Que tem Um giro Muito alto Olha aqui O nosso marcador Ali 10 mil giros É bastante coisa E um som Assim Totalmente diferenciado Acho que O 787B Aqui por exemplo Tem um É que o Gran Turismo 4 Não faz uso Ao barulho real Do carro, né Mas Ele tem uns sons Mais bonitos De carro de corrida Até hoje Fabricados, né Eu gosto muito Do motor Do V8 Do V10 Da Fórmula 1 V12 Também é muito legal Mas o 787B Tá ali na briga Ali Como um dos sons Mais bonitos De motores Olha a segunda Com o Berra Na reduzida Ali Deu pra Pra pegar um pouco Vamos lá E dá ali retão De novo 7 segundos Não aumentou Tanto, né Eu acho Que o pneu Dele tá Eu acho Que eu gasto Muito mais Pneu Que a CPU, né Então o pneu Dele aquece Num momento Diferente, né Vacilar O pneu Dele agora Já aqueceu Ele vai virar Uns tempos Mais próximo Ao meu, né Mas mesmo assim Estamos abrindo distância É bom Continue assim O ruim De andar na frente Sem ninguém Assim É que você perde Bastante o referencial Quando você anda Atrás do seu adversário Você meio que Pega o ponto De curva dele E tenta Abrecar um pouquinho Depois E tal Já andando sozinho Você tem que se basear Nos pontos De referência Da pista Mas por enquanto Estão bem Quatro voltas Já se foram O pneu Está verde Ainda Está tranquilo Tranquilo And favorável Olha Cara O carro Não balança Nesse trecho Incrível Vai fazer isso Aqui com Minota Mas assim Como eu disse Eu acho que a velocidade Final ali Tem muito a ver Vamos lá Segundona Aqui Boa Toma aí com Oito segundos Excelente Oito segundos O carro Extremamente Estável Está Uma maravilha Brequei demais Beleza Fazer em quarta O jogo Calma Pode ser que na outra curva Eu faça uma cagada Pode Mas dá para fazer em quarta Imagino eu Boa Caiu para sete Né Esse trecho aqui Eu não vou Legal mesmo Né Ixi Brequei muito Antes Mas muito Horrível Vamos lá Ainda fiz Uma melhor Volta nossa Ainda Eu acho Que as voltas Estão melhorando Porque o pneu Já amaciou Também Já amaciou O que eu quero falar Esquentou Então Ajuda Bastante Eu não sei se é muito cedo Para falar Mas eu estou impressionado Com o desgaste Do pneu Desse carro Que é muito baixo Por enquanto Estamos na volta Cinco Está tudo Verdinho Ainda Bizarro Assim Né Não sei Pode ser que eu esteja falando Muito cedo Mas eu acho que não Tá Interessante Esse desgaste Quem sabe Em vez de oito Dá para esticar Para nove voltas Aí vai depender Também do desgaste Desgaste Do tão Tanto de combustível Que o carro bebe Exagerei Vai depender Do quanto o carro Bebe Também Isso vai fazer Uma diferença Muito grande Porque é o seguinte Mesmo que eu Tentasse esticar Uma volta Além da volta Oito Com minota Vai Que eu fosse Dar aquela exagerada De pneu Né É Ainda Ele Nossa Briquei Mas Nossa Briquei muito Antes É Mesmo que esticasse Ia faltar combustível Entendeu Então Muda Bastante Bom Vamos ver Como é que ficou A diferença Porque eu Briquei Muito antes Ali Eu não gostei Né Do lugar Onde eu freiei Ali Mas está Oito Diferenças Tá bom Fui lá fora Abri a curva E voltei Se eu conseguir Parar aí Com Quinze segundos Mais ou menos E conseguir parar Na mesma volta Que o 787B Tá ótimo Pra mim Já tô Muito no lucro Vamos lá Pé embaixo Ui Que curva horrível Nossa Eu dei uma Eu dei uma passada Ali na grama Saiu o carro Deu uma Uma chacoalhada Beleza Nove segundos Querendo ou não Toma abrindo distância Isso é Muito bom Cai pra quarta Mar Não Não é Terceira Não Só quarta Isso Beleza Muito bom Muito bom Muito bom Essa aqui Foi mais padrão Esse S Aqui Muito legal Muito padrão Passei reto Não Não Mas quase É Fizemos de novo Nosso melhor tempo Caprichamos na volta O bom O bom é que Isso vai animando A gente Tentar melhorar A volta Mas já já Isso aí Acaba em erro Porque Chega uma hora Que Não tem muito Pra onde melhorar E aí a gente Começa Em vez de acertar A volta Começa a abusar Isso Dá ruim Vamos lá Mas aqui Ainda tem espaço Pra melhorar Bem a volta É que eu Tô Adaptando ao carro E tal E outra É Pode parecer idiotice O que eu vou falar Mas jogar Falando Aqui e tal Dá uma diferença Assim bem grande Porque quando a gente joga Sem conversar Né Concentrado 100% e tal É Ficar mais tranquilo De acertar as voltas Né Vamos lá Bom Então Uma distância boa Ali Boa No mapa Ali pelo menos Tá bonito A distância Tá bonito 11 segundos Excelente Brequei na última Placa ali De De medida Ali Deu Deu mais ou menos Certo Foi na verdade Inconsciente Porque eu só fui ver a placa Depois que eu tinha apertado O freio Vamos lá Eu não vou abusar tanto Nas voltas Aqui Nem nada Porque Primeiro que eu sou ruim Segundo que Mesmo assim Já tá abrindo distância Então às vezes A gente abusa 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 E Aí acabei errando Perde Tipo Se abriu 5 segundos Perde 5 segundos Na brincadeira Assim Mas assim Obviamente Tô tentando ser rápido Beleza Só vamos Continua em 11 Continua em 11 segundos Nesse trecho aqui Não aumenta muito A diferença Eu não consigo Ir super bem Nesse trecho aqui Eu tento Mas não consigo Volta Sai da terra Filho Isso é um carro De Le Mans Não é um carro De Rally Não Boa Olha aí Que voltasse Excelente Vamos Cada vez Mais rápido Foi mal Foi mal Vamos lá Lá Pá embaixo Só vamos E ontem E ontem Ontem Ah Acabei Não falando No final do vídeo passado Coloquei o base pack Pra correr E Incrível É um negócio Assim que Contraria na minha cabeça Um pouco a lógica Você tem ali Cinco regulagem Eu vou entrar na tangência Nossa Que tangência Porca Que eu vou fazer Você tem cinco regulagens Na cinco ali Você tem a mais rápida Quatro Rápido Mais Menos Rápido Na três Você tem Seria o equilíbrio Entre ser rápido e lento E Eu tava deixando o carro Na regulagem Quatro E Tô vendo que a Mercedes Tá tirando distância Tirando distância E E assim Eu tô monitorando A volta E Quando o carrinho Erra Tipo agora Animal Burro Quando o carro Quando você faz um erro Na verdade O base pack Faz um erro Ele aparece um carrinho Com uma terrinha Do lado Como se estivesse derrapando E Isso não tava acontecendo Pensei assim Ué Tá no nível Tá no quatro E não Não tá derrapando Nem nada Aí eu falei Quer saber Tá gastando pneu Pra caramba Eu vou é colocar no três E deixei no três E o carro começou a andar melhor Eu acho que Eu achei que ele foi Mais constante Nos tempos de volta Mais equilibrado E A Mercedes Começou a tirar Menos distância Entendeu Foi da hora Essa Vivendo e aprendendo Por exemplo Nesse caso Nosso aqui Quando eu parar E deixar o base pack Correr Eu vou com certeza Deixar no nível Três ali Não vou deixar no quatro Não Vamos lá Bom Tamo na volta sete O pneu Começou a amarelar Se continuar assim Provavelmente A gente vai parar Por combustível E não por E não por pneu Incrível Frequei demais 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 O que me faz até pensar Né Numa estratégia Meio Cagada Mas e se eu Em vez de pneu E de pneu Super duro Eu fosse só De pneu duro Né Não sei Não sei Não sei se é uma estratégia Válida Porque assim O carro tá gastando Muito pouco Pneu Pelo menos Na leitura Que eu tô fazendo Até agora Né Ó Já tamo com dois Tracinho ali De combustível Provavelmente É nessa volta Que a gente vai ter que entrar Tem muito pra onde correr Não Vamos com 13 segundos De distância Excelente Falei que iria 15 Né Mas 13 Tá ok Só vamos Dessa vez Não deu pra fazer Com o pé embaixo Né Aquele trecho ali Acho que foi Mais pela tangência Não foi por causa Da Foi por causa Da aderência Do carro não Vocês viram que eu dei uma gaguejada Aqui agora Bora lá Já tamo perto De pegar o primeiro Retardatário aqui Que deve ser o Camaro Né Acho que é o Camaro Tinha né Não lembro Acho que é o Camaro Ixi Abriu Demais O carro tá dando Uma deslizada Mais Mas nada Que afete A performance Tão Grande Sei lá se a palavra Que eu ia falar Existe grandemente Que não chega a afetar Tanto a performance Afeta um pouquinho Mas nada Gigantescamente Afetado Vamos chegando Chegando aqui No Corvetão Vamos pegar o vácuo Aqui do Corvette Na saída de curva Valeu Falou-se Esse Corvette É muito lindo Acho que é o C5 Não tenho certeza Vamos lá Segurou Beleza Por enquanto Caramba Meia hora Meia hora De corrida Passou voando Quer dizer 26 minutos Mas meia hora De vídeo Passou voando Aqui Vamos lá 14 segundos Nossa Brinquei pra caramba Dá pra ter feito Bem mais rápido Ali A frenagem Da primeira curva Foi boa Mas da segunda Foi uma bosta Bora Vamos lá 14 Quase 15 segundos Aí a frente Boa Calma Isso Faz ela por dentro Aqui Não faça isso Dentro Só mula Sorte que A perda Ali não foi tão grande Vamos parar Nos boxes Não vou arriscar Com esse tequinho De gasolina Não Se ele fizer Uma volta Mais que eu Aí eu vou Aí depois Eu estico Quando eu fizer Um outro Extint Aqui Uma outra janela Aqui de parada Dirigindo Provavelmente Eu vou ter que fazer Qual é o mesmo carro Não sei não Vamos lá Pessoal Vamos ver se ele vai parar Nos boxes ou não Parou nos boxes também Então O limite é esse Eu vou Mais pra frente Se eu precisar Dirigir de novo Eu vou tentar fazer Uma janela de parada Com o pneu duro Provavelmente Eu vou tentar isso Porque 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 o desgaste De pneu Foi muito baixo Muito baixo mesmo Eu até suspeito Que talvez O carro de trás Esteja em pneu duro Porque me parece Tipo muito lógico Ir de pneu duro Porque A gente só parou Por causa do combustível Opa Steady né Não é over É fast Steady Isso E é isso galera Vou deixar ele aqui Correndo Daqui Tantas horas Eu volto Beleza E pra vocês É um corte Agora Bom dia meu povo Tudo bom Voltei aqui O negócio é o seguinte Terminamos aqui a corrida Terminamos em primeiro Com duas voltas na frente E eu tô gravando de manhã Por isso que eu tô com esse zóio de sono O que mais que eu tenho pra dizer É o seguinte Terminamos umas duas voltas na frente E a corrida foi terminar umas Uma e meia da manhã Duas da manhã Eu não lembro que hora Comecei a gravar Mas Terminamos aí Com umas duas voltas na frente Então Foi Esse Endurance foi super tranquilo Com o 787B Super tranquilo Muito tranquilo É O desgaste de pneu dele É muito baixo Em relação aos outros carros Ele é bem Estável Como eu falei Então É um carro Mano É um carro muito excelente Assim É Eu Fiquei meio assim Pela potência dele Mas ele foi bem demais Isso é louco Então O que mais que eu tenho pra dizer Foi isso Que o 787B foi muito bem Que a corrida foi tranquila Foi Foi até fácil Pra ter ideia E Acabou lá pelas três da manhã Mas eu falei Ah quer saber Eu não vou gravar agora não Aí gravei no outro dia Então Ganhamos aí Um Audi R8 Race Car Da hora Eu não sei se eu já tenho um desse Eu acho que eu já tinha Não sei Deixa eu dar uma olhada aqui Pessoal Vocês vão ouvir barulho de fundo De máquina Vocês corram que o rapaz Está cortando a grama Está Uma bagunça aqui Beleza R8 Ah não Não tinha Então está aqui Audi R8 Audi R8 Race Car De 2001 800 795 Ou seja Quase 800 cavalos Pesando 900 quilos Se não me engano Os carros de endurência Mais modernos Então Mais modernos Nós estamos em 2020 Eu estou falando mais moderno Em 2001 Mas para a época Era moderno Beleza pessoal Obrigado para você Que viveu até aqui Tamo junto Terminamos a parte de endurência Aí Vamos pegar nossos carros aqui E partir para cima Da parte Da parte profissional Né E aí Terminando a parte profissional Provavelmente A gente vai para a Xtreme Ou então Eu vou fazer o campeonato americano Aqui Que está devendo também Vou ver o que eu faço Beleza Então é isso galera Um abraço para vocês Tudo de bom e Falou